a receita de hoje é um bolo de fubá feito no liquidificador muito fácil de fazer eu vou começar a adicionar aqui meia xícara de óleo no meu liquidificador vou acrescentar uma xícara de leite integral isso é opcional se vocês quiserem usar desnatado também tá é bem particular isso aí se quiser usar um leite vegetal também vou usar uma xícara de açúcar que também pode ser substituído por outro suco de outro tipo de açúcar o que eu estou usando aqui é o refinado tá um pacotinho de queijo ralado vamos usar também um pacote de coco ralado que também é opcional se você não gostar do coco não precisa colocar vamos acrescentar três ovos gente quebra fora quebra primeiro e cheira tá eu fiz assim confiando mas é perigoso a gente perder todo o ingrediente se a gente fizer dessa forma tá se tiver um ovo podre aí já era eu perderia tudo que já teria colocado até agora tá então é quebra em fora primeiro e testa para ver se tá bom antes de misturar com os outros ingredientes eu vou colocar no meu também uma pitadinha de sal tá é sempre bom o sal ele ajuda na real sal os sabores dos alimentos doces aí eu vou usar quatro colheres de farinha de trigo essa farinha de trigo é sem fermento tá gente eu não compro farinha de trigo aqui com fermento eu só compro sem eu prefiro comprar o fermento e colocar a parte pessoal e se vocês estão gostando do vídeo por favor se inscreve no canal ativa o sininho das notificações curtam comentem compartilhem e se vocês fizerem deixa comentário para mim que vocês fizeram se deu certo vou usar duas xícaras de fubá eu não achei aqui na cidade com nome de fubá mas eu achei esse com nome de farinha de milho que é a mesma coisa tá gente dá bem certinho então se vocês não acharem com nome de fubá não fiquem com medo vocês pegam a farinha de milho e dá bem certinho tá agora eu vou misturar um pouco no liquidificador e vou acrescentar por último o fermento de fazer bolo é uma colher cheia da grande aí eu usei duas dessa pequenininha né que dá no mesmo agora eu vou misturar de novo no liquidificador colocar na forma e levar pra assar vocês levam pra assar a temperatura de 180 graus inclusive já deixa o forno de vocês aquecendo tá pra acontecer a mágica quando vocês colocarem o bolo lá dentro do forno de vocês aí vocês colocam 180 graus a temperatura e deixa assar de 30 a 40 minutos isso depende muito do forno o meu ficou pronto em 40 minutos tá mas isso vai depender realmente muito do forno aí vocês olham quando tiver 30 minutos lá no forno vocês abrem a tampa e espeta um palitinho ou uma faca aí se sair limpinha é porque ele já tá pronto já está assado e aí Aí eu vou preparar agora um café Pra experimentar o meu bolo Gente, combina super com o café, né? Deu vontade? Passa aí na sua casa E me diga o que achou Beijos Beijos